Laranjão dos Teclados 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 Sei o que sou Eu quero você Contatos para show 816-3836 E 9185-1911 Laranjão dos Teclados 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 Me esqueça e não me ligue Me esqueça, eu não te quero Me esqueça e não me ligue mais Alô, planta, fora de bebê, que faz viver ainda nós No começo foi bom, sua sabota mudou Nosso amor, o encanto acabou Eu confesso que errei, qualquer mundo é demais Mas eu nunca traí você É tá simples demais, pra mim tanto faz Eu sei que vou te esquecer, eu sei que vou te esquecer Eu não quero mais um alguém que me trai Eu sei que penso em você Me esqueça, eu não te quero Me esqueça e não me ligue Me esqueça, eu não te quero Me esqueça e não me ligue mais Laranja nos teclados, é forró pra dançar Se eu te conrolar no meu barraco, você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Bora se acabar E fogo não nego, também não ergo Bora, 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 bora Bora sem trozar Bora, 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 bora Bora sem fregar Bora, 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 bora Se acabar neném Só no ralho rolar E não tem Ei, ei, ei Bora se a minha boca No seu coração No seu coração E quando eu entrar Vai me procurar Mudar de seu amigo Siga o que sentir Essa noite é nossa Vai ficar em nossa mente Se eu te currar lá no meu barraco você vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Bora se acabar, e fogo não nego, também não arrego Bora, 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 bora se entrosar Bora, 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 bora se esfregar Bora, 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 bora se acabar, neném Só no ralo e rola e no ei, 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 ei Aqui vai nosso amor todo especial ao Raimundo Variedades Em famosa da Serra Negra Olha só minha boca Uh, 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 no meu coração E quando entrar, vai me procurar Mudar de chamego, diga o que sente Essa noite é nossa, vai ficar em nossa mente A mão no capu do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro, agora empina a bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro, agora empine na bundinha Desce novinha, desce novinha A mão no capu do carro, agora empine na bundinha Desce novinha, desce novinha O amor do nosso amigo Alcim Fernando Programa Mesa Redonda, pode dançar papai Larejão dos Teclados, é forró pra dançar Já tá bombando, eu tô botando, é pra torar E as novinha botando pra rebolar Já tá bombando, eu tô botando, é pra torar E as novinha botando pra rebolar Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Ovinha, dança dentro, ovinha, dança fora A mão no capu do carro, agora empine na bundinha Desce novinha, desce novinha A monuca, puduca, agoripina, bom dia, desnovinha, desnovinha Já tá bombando, eu tô botando pra atorar E as novinha botando pra rebolar Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Ovinha dança dentro, Ovinha dança fora Liguei o meu sonzão, botei o CD da hora Ovinha dança dentro, Ovinha dança fora A mão nunca pude o carro, agora empina, bondinha A mão nunca pude o carro, agora empina, bondinha Desce novinha, desce novinha Laranjão dos teclados é forró pra dançar Legenda por Sônia Ruberti A mulherada leva lá pro meu apê Vou beber, vou zoar Chega a mulherada, eu tô pra lá de baguitar É bola, piriguete, remexe, piriguete Hoje vai ter festa lá no meu apê É bola, piriguete, remexe, piriguete Hoje vai ter festa lá no meu apê Contatos para show 816-3836 e 9185-1911 É fim de semana, eu vou dar um rolé Pegar a mulherada e vou tomar um mer É fim de semana, eu vou pra curção Pegar a mulherada, leva lá pro pangadão É fim de semana, eu vou dar um rolé Pegar a mulherada e vou tomar um mer É fim de semana, eu vou pra curção Pegar a mulherada, leva lá pro pangadão Vou zoar, vou beber, pegar a mulherada leva lá pro meu apê Pô, bebê, vou zoar, pegar a mulherada, tô pra lá de Magda Rembola, piriguete, remexe, piriguete Hoje vai ter festa lá no meu apê Remexe, piriguete Hoje vai ter festa Lá no meu apê Laranjão nos teclados é forró pra dançar É muita loucura, feita suingão Esse é meu CD tocando no paredão Tá cheio de gatinha, botando pra adorar Aumente o volume pra galera balançar É muita loucura, feita suingão Esse é meu CD tocando no paredão Tá cheio de gatinha, botando pra adorar Aumente o volume pra galera balançar É pra balançar, levantar o seu astral Sacude a galera, libera geral Laranjão ao vivo, não tem outro igual Treme, treme a bundinha pra galera passar mal Tome, 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 tome devagar Tome com carinho pra não se machucar Tome com jeitinho pra não se viagar Hoje é pra beber, cair e levantar É muita loucura, feita suingão Esse é meu CD tocando no paredão Tá cheio de gatinha, botando pra adorar Aumente o volume pra galera balançar É muita loucura, feita suingão Esse é meu CD tocando no paredão Tá cheio de gatinha, botando pra adorar Aumente o volume pra galera balançar É pra balançar, levantar o seu astral Sacude a galera, libera geral Laranjão ao vivo, não tem outro igual Tome, treme a bundinha pra galera passar mal Tome, 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 tome devagar Tome com carinho pra não se machucar Tome com jeitinho pra não se viagar Hoje é pra beber, cair e levantar Laranjão dos teclados, é forró pra dançar Hoje é se fora e se afonou Vendo no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil e toda a região Distrito Federal, Pioí e Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Vendo no clima, escute o batidão Tá tocando no Brasil e toda a região Distrito Federal, Pioí e Maranhão Distrito Federal, Pioí e Maranhão Tocando meu forró, a nova sensação Mato Grosso, concretiza a galera demais Mas só não posso esquecer No estado de Goiás Eu passei lá na Bahia pra ceder tá empolado Ai, ai, olha o suingado As periguete tão dançando Olha só o rebolado Ai, ai, olha o suingado Eu passei lá na Bahia pra ceder tá estourado Ai, ai, olha o suingado As periguete tão dançando Olha só o rebolado Ai, ai, olha o suingado Valeu, valeu, valeu moçada E todos paredão E toca meu forró Os carros de som Valeu, valeu, valeu moçada E bota pra roer Toca meu forró até o dia amanhecer Valeu, valeu, valeu moçada E todos paredão E toca meu forró Os carros de som Valeu, valeu, valeu moçada E bota pra roer Toca meu forró até o dia amanhecer Laranjão dos teclados É forró pra dançar Pois eu vi esse amor Que eu perdi Que eu perdi Naquele momento Ai, parou Ai, parou Ai, parou Sinto falta dele Namorar com ele E dos beijos com o calor Que ele dava com o amor Sinto falta de mim Namorar com o amor Namorar com o amor Nunca mais se vê pra mim Um namorado assim E o que eu perdi E o que eu perdi Sem querer me nasceu A vontade de ser tua Tá tão lindo, gostoso e muito charmoso Ai deu dó, ai deu dó A vontade no peito naquele momento Ai parou, ai parou Sinto falta dele, namorar com ele E dos beijos com o calor que ele dava com o amor Sinto falta dele, namorar com ele Nunca mais se vi pra mim um namorado assim Larejinho dos teclados é a forma pra dançar Não basta ser bonito, tem que ser descolado Sou muito exigente, tem que ter como sarado Receba a influência, pois eu sou pra qualquer um Um rostinho de hoje, hoje gasta um suzo A maquiagem tem que ser de qualidade A cor do meu cabelo tem retorno semanal A nossa umara ser chamada de gatinha Dá um bom ontem pra suíça é natural Ai espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que esse chão que mais bela do que eu? Espelho meu, será que esse chão que mais bela do que eu? Não basta ser bonito, tem que ser descolado Sou muito exigente, tem que ter como sarado Receba a influência, pois eu sou pra qualquer um Um rostinho de hoje, hoje gasta um suzo A maquiagem tem que ser de qualidade A cor do meu cabelo tem retorno semanal Acostumada ser chamada de gatinha Dá um bom ontem pra suíça é natural Ai espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que esse chão que mais bela do que eu? Espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que esse chão que mais bela do que eu? Espelho, será que tem mais bela? Espelho meu, será que esse chão que mais bela do que eu? Espelho, será que tem mais perna? Espelho meu, será que esse é o que mais perna do que eu? Alô galera boa, o alô todo especial nosso empresário Cláudio de Açaí Mãe do Maranhão, esse é o cara Garantim dos Teclados, é forró pra dançar Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu vou com o que eu quero, faço o que eu quiser, visto que me faz bem, não é o que você quer Faço o que eu acho certo, e ninguém vai mudar, tô bem crescidinha, posso te ensinar Se vir à noite, é problema meu, se eu perco, é problema meu Se eu pago mico, é problema meu, não é com seu dinheiro, da minha vida eu cuido Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô sozinha, mas eu tô sozinha, faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu vou com o que eu quero, faço o que eu quiser Isso que me faz bem não é o que você quer Faço o que acho certo e ninguém vai mudar Tô bem crescidinha, posso te ensinar Se vir à noite, é o problema meu Se eu perco, é o problema meu Se eu pago um bico, é o problema meu Não é você o dinheiro, na minha vida eu cuido Eu tô soltinha, mas eu tô sozinha Tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô soltinha, mas eu tô sozinha Faço o que eu quero, porque a vida é minha Eu tô soltinha, mas eu tô sozinha Tô na balada, tô de boa, tô na minha Eu tô soltinha, mas eu tô sozinha Faço o que eu quero, porque a vida é minha Laranjão dos teclados, é forró pra dançar Se liga aí, Laranjão chegou Pra mexer com você Mais uma jornada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Mais uma jornada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você Agora dança, 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 dança Vem mexendo assim, rebolando dentro de mim Nesse pancadão que sacode a multidão Agora dança, 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 dança Vem mexendo assim, rebolando dentro de mim Nesse pancadão que sacode a multidão Se liga aí, Maranjão chegou Pra mexer com você, pra mexer com você Mais uma jornada Dança rapaziada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você, eu trouxe pra você Eu trouxe pra você, mais uma jornada Dança rapaziada Dança rapaziada Dança rapaziada Se liga na pegada Eu trouxe pra você, eu trouxe pra você Nesse pancadão que sacode a multidão Laranjão dos teclados Com forró pra dançar Eu tomo uísque Red Bull no porto de gasolina No braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Eu tomo uísque Red Bull no porto de gasolina No braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Ouvi das piriguete pra cair no forró O som automotivo, laranjão, é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Ouvi das piriguete pra cair no forró O som automotivo, laranjão, é bem melhor Eu tomo uísque Red Bull no porto de gasolina No braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Eu tomo uísque Red Bull no porto de gasolina No braço das meninas eu vou matando pra moer Hoje eu vou beber, hoje eu vou embriagar Abrir o meu gravão pra galera balançar Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Ouvi das piriguete pra cair no forró O som automotivo, laranjão, é bem melhor Galera da latinha, bate palminha Galera do litrão, levante a mão Ouvi das piriguete pra cair no forró O som automotivo, laranjão, é bem melhor Laranjão dos teclados, um forró pra dançar Quando chegou a nova dança que o Brasil quer aprender Dançado o cavalinho todo mundo vai fazer Chegou a nova dança que o Brasil quer aprender Dançado o cavalinho todo mundo vai fazer Que dancinha gostosa chega mais pra reparar A mulher se prepara para os cavalinhos montar Ela vai montar Vai de cavalinho, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Olha, chegou a nova dança que o Brasil quer aprender Dançar do cavalinho todo mundo vai fazer Chegou a nova dança que o Brasil quer aprender Dançar do cavalinho todo mundo vai fazer Que dancinha gostosa chega mais pra reparar A mulher se prepara pra o cavalinho montar Que dancinha gostosa chega mais pra reparar A mulher se prepara pra o cavalinho montar Ela vai montar Vai de cavalinho, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Vai de cavalinho, vai, vai de cavalinho Segura direitinho, agarra no bichinho Tchau, tchau, tchau